Acredite em mim quando eu falo que não vale a pena você contar os seus planos para as pessoas. E antes que você venha com essa conversa de, Eric, eu não acredito em inveja, em olho grande, em pessoas, principalmente tão próximas de mim que vai querer ter o que eu tenho, já que eu quase não tenho nada, eu ouço muito isso. Mas não é uma questão das pessoas acordarem numa quarta-feira qualquer e dizer, eu acho que hoje eu vou querer ter a vida do João, não, eu vou querer roubar tudo que a Maria está construindo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com, infelizmente, nós termos sido educados por uma sociedade onde nós olhamos muito o que as outras pessoas têm e, infelizmente, passamos grande parte do tempo observando o outro e alguns chamam isso até de admiração. Ok, eu também admiro pessoas, mas tem pessoas que vão um pouco para o extremo e começam, meu Deus, como pode? Que sorte que você tem. A pessoa olha o palco, mas não vê o bastidor. Ela vê apenas aquele momento de glória ou de sucesso, mas ela não vê o que você teve que fazer para chegar lá. E eu nem estou falando já no topo, estou falando mesmo na construção. Às vezes, nós criamos algum planejamento e colocamos nas redes sociais ou contamos para alguém, né? Olha, agora eu decidi fazer dessa forma, vou fazer isso. Estou com um plano e as pessoas olham e internamente, óbvio que nós não sabemos o que passa na cabeça delas, mas você percebe que ela está ali pensando, puxa vida, podia ter sido eu a pensar nisso. Podia ser eu a... Eu, às vezes, vejo na minha área profissional, eu dividia mais, eu divido menos. Hoje, seleciono as pessoas que eu divido, eu contava muito do que eu ia fazer. Vou lançar um projeto. E, de repente, o tempo de maturação do projeto ou do planejamento da minha equipe, ou quando eu ia lançar, aquela pessoa lançava. Mal feito, mas ela lançava. E eu falava, caramba, contei para você semana passada. Ela dizia, mas é que eu já tinha esse plano. E a gente sabe que não tinha plano nenhum. Eu faço 25 anos a mesma coisa, hipnoterapia. Claro, terapia em geral, faço programação neurolinguística, trabalho com uma série, um conjunto de ferramentas terapêuticas para ajudar as pessoas. Nesses anos, eu vi imensos terapeutas inventarem a nova roda. Ah, hipnose é diferente, desta forma. E eu vi essas mesmas pessoas desaparecerem como um sopro no mercado. E alguns colegas daquela época, nós ainda nos falamos, caramba, tu lembra daquela febre? E ele desapareceu. Pessoas inconsistentes que viviam de copiar outras pessoas. Existe um provérbio que eu já ouvi há muito tempo. Talvez eu não vá saber aqui no vídeo contar detalhes dele. Então, por que eu trouxe? Porque eu acho que ela é interessante. Que a ovelha, ela passa a maior parte do tempo aterrorizada com o lobo. Ela morre de medo do lobo. Mas no final, quem come ovelha é o pastor que cuida dela. Ou ele come, ou ele vende, ou ele... É ele. Ele é o grande vilão para a ovelha, não o lobo. Então, às vezes, nós começamos a temer inimigos. Pessoas que... E, na verdade, esses inimigos são aqueles que habitam a tua casa. Aqueles que comem na mesma mesa que você, que troca meia dúzia de ideias. Mas são aquelas pessoas que, às vezes, olham e falam... Como eu queria ter uma casa assim. Que nem é, às vezes, um palácio. Mas entenda. Os invejosos, eles não têm inveja apenas de quem tem uma Ferrari. Eles têm inveja até do cara que tem um carrinho velho. Eles têm inveja do estilo de vida que você tem. Eu sempre fui de colocar muitas coisas na rede social. Não só aqui, profissional. Não só as minhas dicas terapêuticas. Mas coisas da minha vida. E, ultimamente, eu tenho diminuído essa frequência. Saí de algumas das redes sociais. Então, se você está me vendo aqui, é porque é aqui que eu estou. Saí de algumas. Pode não falar nomes. Mas eu expunho muito a felicidade. Eu e minha esposa. A felicidade de uma viagem. E as pessoas interpretam da forma que elas querem. Eu podia estar tomando um simples café. Porque, às vezes, eu recebo a mensagem. Tá rico, hein? Quem é que, numa quarta-feira, no meio do dia, toma cappuccino? E essas coisas foram fazendo eu perceber que a exposição, eu vou dizer, o excesso de exposição, faz com que as pessoas, às vezes, desejem. Mas elas não desejam a sua vida. Elas desejam aquele microsegundo que você está se expondo. Eu vou para Paris. Uma das cidades que eu mais gosto. Mas eu não vou todos os dias. Mas quando eu vou para Paris, talvez, naquele microsegundo, a pessoa fala, caramba, queria estar ali tomando chocolate quente neste inverno. Provavelmente, nesse inverno, eu vou de novo. Mas a pessoa não percebe o que você faz, por exemplo, meses para estar lá. Ela foca naquele microsegundo de sucesso que ela acha que é. Ou, no momento que ela fala, caramba, esse planejamento caberia muito bem na minha vida, às vezes, nem cabe. Às vezes, nem cabe. Quando eu disse que mudaria para Portugal há 10 anos atrás, muitos colegas meus falaram, é isso aí, eu também queria ir. E eu cheguei aqui e começaram a me pedir muitas coisas. Como é? Como é que funciona? Se eu for, posso ficar na sua casa? Posso trabalhar na sua clínica? E só eu sei o primeiro ano em que quase faltou comida na mesa. Comida de verdade. Porque aluguel eu já não conseguia pagar. Foi um primeiro ano muito difícil até conseguir se estabilizar. Mas as pessoas não olhavam isso. Elas olhavam os vídeos e as fotos. É muito curioso como, às vezes, numa certa inocência, ou, que eu até acredito mais, para alimentar o nosso ego, nós gostamos de mostrar para o mundo que nós estamos bem. Através de uma foto, através de um vídeo, que nunca é real. Porque, percebe, ninguém tira uma foto num momento descontraído. Tiram da gente. Mas nós não colocamos essas fotos. Porque, às vezes, nós estamos babando. Às vezes, a comida está escorrendo da boca. Às vezes, o penteado não está muito bom. Nós sempre criamos uma falsa sensação daquele momento para expor para o mundo. E aí, nós fazemos com que as pessoas acreditem que aquilo é tão bom, aquilo é tão foda, que eu quero viver aquela vida. E nem é, às vezes, tão foda assim. Às vezes, você está cansado. Às vezes, eu venho aqui gravar uma dica terapêutica. Depois de muitos atendimentos, eu estou exausto. Às vezes, eu dormi de madrugada. Eu acordo muito cedo. Então, às vezes, eu já escrevi horas do meu livro. Já meditei. Já fiz tanta coisa. Eu venho aqui hoje, por exemplo, e estou gravando cedo. Atendi uma pessoa só até agora. Então, eu estou muito disposto. Mas nem sempre eu estou tão bem disposto. Então, por que você vem? Porque eu tenho esse compromisso. Ultimamente, eu nem tenho conseguido, quem me segue, quem me ouve em forma de podcast, gravar com frequência. Como eu gostava, todos os dias trazer uma dica. Porque eu estou, graças a Deus, repleto de clientes. Trabalhando muito uma época agora, do parar de fumar e da ansiedade. Tem clientes vindo todos os dias. Por causa que é férias. Então, eles estão aproveitando para vir de Lisboa, de Cascais. Enfim, de vários lugares. Então, eu tenho que aproveitar esse tempo para atender. Também presencial e online. Então, eu peço desculpas se eu não estou vindo aqui todos os dias. Mas eu tenho me esforçado. Agora, é uma ilusão quando nós começamos a contar para o mundo, para alimentar. Quero que as pessoas vejam que eu cresci. Eu já ouvi uma frase, eu não sei se você já ouviu. Se ouviu, escreve sim, já ouvi nesse vídeo, para eu saber que eu não estou sozinho. Por favor, escreva. Que é uma frase que as pessoas dizem assim, eu não vou excluir essa pessoa, porque eu quero que ela veja o meu sucesso. Que ilusão. Eu quero que ela esteja próxima para ela ver aonde eu cheguei. e ela disse que eu não chegaria. Grande treta. Grande ilusão. Nós não podemos trabalhar para um crescimento acreditando que a nossa grande missão de vida é esfregar na cara, no focinho do outro, para que ele veja onde finalmente chegamos. Nós temos que trabalhar por nós. Nós temos que viver por nós. Ultimamente, muita gente tem falado para mim, você saiu da principal rede social. Eu falo, quem disse que é a principal? Você saiu, você não põe mais as coisas. O que está acontecendo? Eu falo, é que eu estou vivendo mais a vida e contando menos para as pessoas os meus planos. E eu estou cheio de planos. Gente, vocês não têm ideia. Planos ótimos. E alguns profissionais eu vou contar aqui durante a semana, mas a maioria deles, ao invés de contar nem para a minha família, eu conto para as pessoas. Eu estou simplesmente vivendo ele, fazendo parte deles, no plural, aproveitando esses momentos, sem ter que contar para o mundo, denunciar. Ei, hoje vou comer camarão, amanhã irei para Paris. Olha, hoje a situação... Guarde para você. E lembre-se, aí dentro do azul escuro da sua mente, grava essa frase. A ovelha sempre teve muito medo do lobo, mas no final, quem comeu ela foi o pastor. Beijo no seu coração. Beijo no seu coração. Beijo no seu coração. Beijo no seu coração.